Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo um cigarro olhando de longe Ela é tudo louca, sempre com seu bonde Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desce pro Tiane, desce pra cima Desce pro Tiane, desce pra cima Desce pro Tiane, desce pro Tiane Eu não posso assarrando, jogando na tropa Se tu não assarrando, desencosta cocô Vai cocôta, 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 cocôta Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo um cigarro olhando de longe Ela é tudo louca, sempre com seu bonde Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desce pro Tiane, desce pra cima Eu não posso assarrando, jogando na tropa Se tu não assarrando, desencosta cocôta Vai cocôta, 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 cocôta Eu não posso assarrando, jogando na tropa